Salve pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem, e hoje eu tô aqui para trazer um review sobre um mousepad que a Malpin me enviou, que é uma loja lá do AliExpress, e recentemente a Malpin abriu uma outra loja com foco em vender mousepads com uma qualidade muito boa, mas por um preço mais acessível, fazendo um equilíbrio aí, um balanço, né, entre a relação custo-benefício. E o tamanho, a espessura e a estampa desse meu mousepad não são únicas lá no site, você vai ter diversas opções de escolha de tamanho, cara, o que você quiser lá vai te atender, tá? E assim, antes da gente fazer o review de fato, opa, tem um monte de passarinho gritando aqui galera, perdão. Enfim, antes da gente fazer o review do mousepad em si, queria falar para você assistir esse vídeo aqui de fãs de ouvido, porque a experiência vai ser muito mais agradável, muito mais relaxante, vai combinar com a estética do vídeo. E também, a gente tem um grupinho lá no Telegram de todo dia, eu posso promoção de tudo quanto é coisa do mercado tecnológico, o link para você comprar e adquirir esse mousepad aqui vai estar na descrição, junto com tudo que eu utilizo aqui no meu setup para trabalhar, tá certo? Então, dito tudo isso, partiu falar um pouquinho sobre esse mousepad. Falando sobre as especificações do mousepad, o tamanho que eu escolhi foi de 800x303mm, esse tamanho é o ideal para mim, porque a minha mesa não é muito grande, então esse tamanho ele comporta perfeitamente, é onde eu consigo colocar o meu teclado e o meu mouse em cima do mousepad, eu gosto dessa estética, então para mim acaba que encaixa muito bem. O meu mousepad antigo, ele tinha 2mm de espessura e é uma boa espessura, né, porém eu confesso que eu curti mais esse aqui de 3mm, ele é um pouco mais grosso, eu senti um pouco mais de firmeza, apesar de 2mm ser muito bom, né, porém isso é muito individual, né, de pessoa para pessoa ali. O material desse mousepad também é a prova d'água, o que para muita gente é bem legal, porque eu sei que tem uma galera que curte comer, curte beber alguma coisa enquanto usa o PC aqui, e se cai alguma coisa e seu mousepad não é a prova d'água, muito provavelmente o mousepad vai absorver e talvez fique manchado aí, né, dependendo do que você estiver bebendo. Com esse aqui a coisa já é diferente, se a água cair vai formar algumas bolinhas, só não deixa muito tempo, porque aí eu creio que vai absorver, né, porque não tem como. Então assim que cair, já tira o líquido, você vai ficar bem suave quanto a isso. Eu curti bastante também que é notável a qualidade do material desse mousepad, porque dá para ver que ele vai durar muito tempo e não vai desfiar, como acontece em alguns outros mousepads que não tem uma qualidade muito grande, né. E o verso desse mousepad aqui também, ele é em borracha, que tem um caráter antiaderente, né, para quando você estiver usando o PC, para jogar, para fazer alguma outra atividade e mexer o que está em cima dele, ele não vai deslizar, porque vai estar bem firminho na mesa. Questão de especificações, é basicamente isso que eu tenho para falar do mousepad. Estou curtindo bastante a experiência dele, achei bem bonito esse modelo que eu peguei, dá uma pegada mais estética o meu setup. Esse cinza combinou também com tudo, né, a estética, ficou bem legal, cara. Vocês estão vendo aí pelos takes e é isso que eu tinha para falar sobre esse mousepad aqui. É isso então galera, chegamos ao final do vídeo. Espero muito que vocês tenham curtido esse review, que foi um pouquinho mais curtinho do que eu estou acostumado a trazer aqui para vocês. Mas ainda assim deu para entreter e passar informação sobre esse mousepad e agora é o meu principal. E daqui a um tempinho também eu já vou estar trazendo review sobre o microfone aqui, o áudio que vocês estão escutando vem dele, que é o Maono PD200X e do braço articulado que ele está instalado, que é o Lanz LS24, que são os upgrades recentes aí que eu fiz no canal e eu estou devendo review deles para vocês, porque já adianto que eles são muito bons. E lembrando que o link desse mousepad está na descrição junto com tudo que eu uso aqui do meu setup. E por favor, se você for comprar, compre por esse link porque ajuda demais no meu trabalho aqui no YouTube e você não gasta um centavo a mais por fazer isso. Tem nosso grupinho Telegram também. É isso galera, muito obrigado a todos vocês e até mais.